No livro de Isaías, capítulo 26, no versículo 3, está escrito Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Por quê? Nós iremos realizar a oração especial para trazer paz e prosperidade para você. Por quê? Porque isso é uma promessa bíblica. Está escrito aqui na Bíblia que quando a pessoa confia em Deus, então essa pessoa vai ter paz e ela vai ter prosperidade. Quando a Bíblia fala de ter prosperidade, está falando a respeito de você ser abençoado ou abençoada em todos os sentidos. Então, essa oração aqui, ela vai abençoar você, pode ter certeza. Mas antes de fazer essa oração, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Você que deseja que Deus abençoe você, clique agora no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se. E você vai se juntar a nós, a pessoas que têm sido abençoadas com as orações. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Vamos agora orar? Você crê que Deus pode trazer paz, pode trazer prosperidade para a sua vida? Você crê? Então vamos orar. Fica comigo aqui até o final dessa oração. Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor meu Deus, meu Pai e meu Salvador, diante de mim está, meu Deus, a Tua Palavra. Aonde está escrito que o Senhor dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti, meu Pai. E nesse momento eu estou unindo a minha fé com a fé dessa pessoa que confia em Ti. Com a fé dessa pessoa que acredita no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor diz em trazer paz, em trazer prosperidade. Então eu peço que agora, meu Pai, nesse momento, o Senhor comece a derramar a Tua paz sobre a vida dessa Tua filha. A Tua paz sobre a vida desse Teu filho. Sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, que está buscando o Senhor nessa oração. Nós sabemos, meu Deus, que para ter paz é necessário que todos os problemas sejam resolvidos. Porque uma pessoa doente não vai ter paz. Uma pessoa com o filho com problemas também não tem paz. Uma pessoa com discussões, separações não tem paz. Uma pessoa endividada, desempregada também não tem paz. E a pessoa que é perseguida pela inveja, pelos inimigos, essa pessoa não tem paz. Então, meu Deus, começa agora, em nome de Jesus Cristo, enquanto eu faça essa oração. Começa agora a passar com o Teu poder na vida dessa Tua filha. Começa agora a passar com o Teu poder na vida desse Teu filho, meu Deus. E em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai tirando da vida dessa pessoa todo o mal. Vai tirando da vida dessa pessoa toda a maldição. Vai tirando da vida dessa pessoa toda a praga que tem, meu Deus, tirado a paz na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu estou aqui orando de todo o meu coração, meu Pai. Eu estou aqui orando de toda a minha alma para pedir ao Senhor a bênção para a vida dessa pessoa. A bênção para a vida desse Teu filho, dessa Tua filha, meu Pai, que precisa de uma resposta. Que precisa de um milagre. Que precisa de uma saída. Que precisa, meu Pai, de paz na vida dela. Em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor sabe como está a vida dessa pessoa. O Senhor sabe o que está tirando a paz. O Senhor sabe o que está deixando essa pessoa angustiada. O Senhor sabe o que deixa ela nervosa. O que deixa ela ansiosa. O Senhor sabe, meu Deus, o que faz o sono dela não vir. Então, em nome de Jesus, meu Deus, tira isso e traga paz. Paz para o coração dessa pessoa. Que ela possa, meu Pai, dormir em paz, trabalhar em paz, viver em paz, andar em paz. Todos os dias, em nome de Jesus, cura agora, meu Pai, essa pessoa desse nervosismo. Cura agora essa pessoa dessa ansiedade. Tira dela essa aflição. Tira dela esse mal que está atormentando a vida dela. Da mesma maneira, meu Pai, traga prosperidade. A pior coisa que tem, meu Deus, é a pessoa não ter condições. É a pessoa viver, meu Deus, em dificuldades. E muitas pessoas não estão conseguindo pagar suas contas. Muitas pessoas não estão conseguindo pagar o aluguel. Não estão conseguindo nada na vida. Muitas pessoas nem sabem o que é ter prosperidade. Porque elas só têm dificuldade. Elas só têm sofrimento. Elas só têm problemas. Mas aqui na Tua Palavra, que está diante de mim, meu Pai. Aqui na Tua Palavra diz que o Senhor dá paz. E que o Senhor dá prosperidade. Então, abençoa a vida dessa pessoa que ouve essa oração em nome de Jesus. Pois eu entrego a vida dela nas Tuas mãos e determino a bênção, o milagre, a vitória na vida dessa pessoa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora, respira fundo. Isso, bem fundo mesmo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Essa oração você já sabe para que ela é. É para trazer paz e prosperidade para você. Eu aconselho, se você não está fazendo, eu aconselho você fazer um propósito com Deus. Propósito com Deus sempre é uma bênção. Ouça essa oração durante sete dias. Faça isso. Guarde ela, adicione ela, coloque nos seus favoritos. Faça um propósito de ouvir durante sete dias essa oração. Aproveita também, compartilhe essa oração com aquele que você conhece, que não tem paz, que não tem prosperidade. Coloque essa oração ali no status do seu WhatsApp, lá no Facebook, para que outras pessoas sejam abençoadas. E se você não é um inscrito no canal, então clica agora aqui no botão abaixo do vídeo, se inscreva. Se você soubesse quantos testemunhos eu recebo das orações aqui do canal, são muitos testemunhos. Então clique agora e se inscreva. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração. E se você sentir no coração e quer agradecer, deixe o seu like. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e em breve eu estarei de volta com mais uma oração de poder. Que Deus abençoe você, sua família e em breve eu estarei de volta com mais uma oração.